Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde conversamos como construir uma vida mais simples e feliz através do minimalismo. Hoje eu vou responder uma pergunta que foi deixada lá no vídeo, 6 fatos financeiros sobre a minha pessoa, que eu vou deixar o card aqui em cima se vocês ainda não assistiram. Nesse vídeo uma pessoa pediu para mim, Marila, você pode me indicar alguns livros financeiros? Então eu pensei bastante, gente, e eu vou indicar para vocês livros financeiros de pessoas brasileiras, de escritores brasileiros. Por quê? Porque o sistema financeiro americano não é igual ao brasileiro, o europeu não é igual ao brasileiro, porque a cultura em relação ao dinheiro não é igual no Brasil e não é igual aqui na França. Então, para que a gente possa ter uma evolução, para que a gente possa aprender financeiramente, a gente precisa ler coisas que têm a ver com a nossa cultura. Quando eu comecei, lá em 2002, em 98, não tinha isso, gente. Então eu fui ler vários livros que eram americanos, que eram europeus, porque não existia. E aí eu tive que adaptar para a minha realidade, porque é um país que vive inflação, que tem crise a cada dois anos, as pessoas não vão ter o mesmo comportamento com relação ao dinheiro, ou a um país como a Europa, por exemplo, que é uma economia extremamente estável. Então vamos lá. Antes de eu começar a indicação dos livros, eu vou indicar 6 para vocês. Eu quero que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você clique no sininho para receber as notificações de quando tem um vídeo novo, que você clique no botão de compartilhar. Compartilhe o conteúdo com outras pessoas, para que mais pessoas conheçam o canal e que o canal continue crescendo. E isso vai me ajudar. Então vamos lá. Primeiro livro que eu vou indicar para vocês, eu vou indicar numa sequência, que eu acho que vai ajudar você financeiramente a melhorar a sua maneira de lidar com o dinheiro, o seu orçamento pessoal. Então vamos lá. Primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o Me Poupe! de Anatária Cury. Eu acredito que a Natália conseguiu fazer um trabalho muito legal simplificando um assunto extremamente complexo, com várias siglas, em algo super fácil que qualquer criança consegue entender, consegue assimilar o assunto que ela está dando. E o livro dela é muito prático. Vocês vão conseguir colocar muitas coisas no dia a dia de vocês e vão rapidamente conseguir organizar a situação financeira de vocês, mesmo que vocês estejam muito endividados, gente. O livro da Anatária Cury é uma pérola, recomendo. Comece por ele para você começar a fazer aquela faxina no seu orçamento. Uma vez que você fez essa faxina no seu orçamento, eu vou indicar o livro Vida Simples, Riqueza, de Gustavo Cerbácio. Esse livro, Gustavo Cerbácio, ele consegue fazer uma reflexão sobre uma vida simples, uma vida minimalista e a questão financeira. O nosso padrão de vida. Nós, brasileiros, às vezes temos a mania de viver um padrão de vida que não é o nosso, um estilo de vida que não é o nosso, que é para agradar as pessoas, que é para agradar os nossos pais, os nossos amigos, que é para se aparecer. E o Gustavo Cerbácio trata essa crença limitante de um modo muito simples, muito claro, que vai ajudar muito. Então, eu acho que depois que você organizou a sua vida, você precisa entender qual é o seu padrão de vida, aquilo que é importante para você e qual é o seu propósito de vida. E esse livro do Gustavo Cerbácio vai dar uma clareada para vocês. E aí, gente, o terceiro livro que eu vou indicar para vocês é ainda para trabalhar as crenças limitantes com relação ao dinheiro. Vou pegar ele. Esse eu comprei em papel. A cabeça do investidor de Vera Rita de Melo Ferreira. A Vera Rita é uma doutora, ela já fez vários estudos no Brasil com relação ao comportamento do brasileiro com relação ao dinheiro, com relação ao consumo. Por que a gente tem medo de investir na Bolsa de Valores? Por que mesmo endividado a gente continua comprando? Existem várias pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, falando sobre o comportamento das pessoas com relação ao consumo e ao dinheiro. A doutora Vera, ela tem contato com especialistas, ela tem feito pesquisa junto com eles e ela tem desenvolvido um trabalho muito legal no Brasil. E esse livro vai fazer vocês pensarem muito, muito sobre a questão do dinheiro, sobre como você gasta e por como você investe o seu dinheiro. Vai trabalhar bastante suas crenças limitantes. Então, uma vez que você fez a faxina, que você entendeu qual é o seu estilo de vida, que você trabalhou um pouquinho sobre a sua crença com relação ao dinheiro, eu vou indicar um outro livro do Gustavo Cerbácio. Vocês sabem que eu sou super fã do Gustavo Cerbácio. Eu vou indicar o livro Adeus Aposentadoria. Nesse livro, o Gustavo Cerbácio me dá um tapa na cara, assim, gente, ó, pá, 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 pá. Ele mostra pra nós que a aposentadoria é responsabilidade nossa. De um modo geral, o sistema de aposentadoria tá falido no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. E muito mais importante do que você morrer, é você ficar vivo, doente, precisar de ajuda e não ter condições financeiras de pagar alguém pra te cuidar, ou comprar remédio, ou se cuidar. Então, pense na sua aposentadoria. E ele fala uma coisa muito importante, quanto antes você começa, mais tempo você tem pra economizar. Então, quer dizer que você pode aproveitar muito mais a sua vida agora, porque você pode economizar 10% do seu salário, por exemplo, mas se você começa lá com os 40, você tem que fazer um esforço maior de economia. Então, ele faz toda essa reflexão no livro, ele faz cálculos, ele fala sobre tipos de investimentos, sobre aposentadoria privada, sobre aposentadoria pública, enfim. É um livro muito rico, aconselho eles. Então, você organizou, você tratou suas crenças com relação ao dinheiro, seu padrão de vida, e agora você vai pensar na sua aposentadoria, em como você vai preparar o seu futuro. E aí, o outro livro que eu vou indicar pra vocês, também vou deixar o card aqui, gente, porque eu li ele digital, é o Investidor do Gustavo Cerbazio. Nesse livro, o Gustavo Cerbazio fala de uma forma muito simples, de um apanhado geral, todos os tipos de investimento que existem hoje no mercado financeiro brasileiro. E ele fala de imóveis, ele fala de antiquário, ele fala de ações, ele fala de tudo, ele faz um apanhado geral. Ele não vai entrar no detalhe, não vai dizer pra você como investir, mas ele vai te ajudar a que você identifique, você como investidor, qual é o melhor investimento pra você. Talvez seja imóveis, talvez seja ações, talvez seja renda fixa, eu não sei, cada um tem um perfil. E esse livro vai ajudar você. Nesse momento, como você já fez uma boa caminhada lendo tudo, e é muito importante que você vá aplicando o que você vai lendo, nesse momento esse livro vai se fazer assim, ó, bum, e vai te dizer como você pode investir de uma forma inteligente o seu dinheiro. E aí, gente, assim, a cerejinha do bolo, pra terminar os livros que eu tô indicando pra vocês, eu vou indicar o livro do Cristiano Barbosa. O Cristiano, não o Cristiano, o Cristian, o Cristian Barbosa, é um cara que eu admiro muito, ele fala muito sobre a organização do tempo. Posso falar disso num outro vídeo, gente, porque eu acho que é muito importante também. Mas nesse livro, ele pergunta por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, por que você não consegue tirar a sua meta do lugar. Então, quando você organiza a sua vida financeira, você começa a criar objetivo. Ah, eu quero viajar, eu quero trocar de casa, eu quero morar, talvez, no campo, eu quero ter um trabalho mais flexível. E por que você não consegue tirar esses objetivos do papel? Então, esse livro tem muitas dicas práticas de como você pode organizar suas ideias e como você pode tirá-la do papel. E isso é muito importante, porque tirar as ideias do papel vai te motivar a manter uma economia financeira pessoal, inteligente, aplicar bem o seu dinheiro, pra que você possa realizar mais coisas na sua vida. Então, esses são os livros que eu indico pra vocês, pra que vocês possam organizar a vida financeira de vocês. Foram livros que me ajudaram muito. Ainda bem que o Brasil está evoluindo na educação financeira e que hoje a gente tem boas pessoas, bons autores, pessoas que falam abertamente sobre o dinheiro e explicam pra vocês. Eu aconselho vocês a lerem esses livros. O link de todos os livros vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar em comprar, clica nesse link que está aqui, porque daí eu ganho participação na sua compra e você ajuda a sustentar o canal. Mais uma vez, se esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo, porque além de você ajudar essa pessoa, você ajuda o canal a crescer. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, se vocês tiverem alguma questão com relação ao vídeo. Um beijo grande e até o próximo.